Por volta de uns 16 anos, eu ganhei uma Monark 10 da minha mãe. Na época, nunca tinha andado numa bike assim de corrida, né, como a gente chamava naquela época. E minha bicicleta chegou, eu mesmo montei, veio na caixa, eu montei, era bem simples e tal, só que eu não tinha bomba pra encher pneu, então fui no posto e de cara já estourei um pneu. E dali pra frente, assim, eu já encarava um pouco a questão de manutenção na bicicleta, porque não tinha dinheiro pra pagar pra fazer manutenção, então a peça eu tinha que comprar, se eu pudesse economizar com a mão de obra, então, Baixada Santista e Guarujá tem muitos ciclistas. Tudo plano, né, o pessoal trabalha de bike, muita gente vai pro trabalho de bike, né. Em termos de oficina e manutenção lá, o Guarujá é bem pobre. As oficinas de bike que tem lá são, assim, bem, deixam muito a desejar. Eu estive lá com a minha filha, com uma bike emprestada de uma amiga pra ajustar o cilindro, eles ajustaram o banco, aí minha filha pediu pra levantar um pouquinho o guidão, o cara levantou e quando chegou na ciclovia de Santos, depois de uma parte de pedal, o guidão ficou solto. Eu tive que improvisar com o canivete suíço que eu tinha lá, que consegui apertar um pouco, e um pouco mais pra frente o guidão soltou de novo e ela foi pro chão. Eu fiquei com medo dela cair de novo, então eu peguei minha ferramenta de improviso, meu canivete, apertei bastante o guidão, falei pra ela, vai na minha bicicleta, que eu vou na sul. Não tive mais problema aquele dia, né, mas lá na Baixada a gente não tem uma qualidade boa de serviço. A minha experiência lá deixou a desejar, então você ter uma escola que ensina o profissional a fazer, quer dizer, o cara da oficina lá, mandar o mecânico dele pra fazer um módulo aqui, um módulo intermediário, sabe, que seja, já é um grande avanço pra não acontecer o que aconteceu, né. Quando eu vi o que era a parte de tudo, aonde vinha, tal, né, de ferramentas, fábrica de ferramentas e tal, eu fiquei bem empolgado, né, então eu fiquei lá, sempre olhava, enquanto eu não podia, eu tava sempre dando uma sapeadinha, olhava os cursos, via se tinha módulo novo, se não tinha, tal. Era difícil deixar um emprego bom com o salário que eu tinha pra partir pra uma coisa, começar uma coisa nova, né, então agora com os filhos crescidos já fica mais tranquilo, né, então eu tenho boas ideias pra lá, não sei se vai virar, né, mas tá com um negócio consolidado, com uma clientela que, assim, fixa, fiel, eu espero ter isso daqui uns 5, 6 anos. Tchau. Tchau.